Acorde básico. 1, 3, 5. Pode acrescentar a sétima. Pode brincar. Com as notas disponíveis. Pode acrescentar uma nona. Pode acrescentar uma onzima. Pode acrescentar uma trezima. Acrescentando 7, 9, 11, 13, teremos sete sons. Três do básico. Quatro, cinco, seis, sete. Sete sons é uma escala tradicional. Acorde e escala é a mesma coisa. 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 Obrigado.